Olá, queridos amigos, o capítulo 16 de Mateus é um ponto crucial no texto deste Evangelho, pois marca um momento de revelação e decisão para os discípulos. Este capítulo é dividido em cinco blocos distintos, cada um com sua própria mensagem e seu próprio propósito. Os fariseus e saduceus unem-se na tentativa de silenciar Jesus. Na ocasião, pedem-lhe um sinal. O propósito deste pedido era provocativo. Eles pediam um sinal, mas não criam no milagre que há pouco tempo haviam presenciado. Eles encorajavam Jesus a provar-se, assim como Satanás o fez no deserto, e de fato, eles não queriam ser convencidos. Mas por saber que Jesus não iria fazer o que eles pediam, usariam isso para acusá-lo diante do povo. Na verdade, seus críticos precisavam de regeneração moral, mudança interior e não de sinal exterior. A presença de Jesus em si, bem como suas palavras, já era um grande sinal do céu entre os homens. Jesus os repreende por sua hipocrisia e fome por sinais. Ele também os lembra do sinal de Jonas, que prefigura a sua própria morte e ressurreição. Logo em seguida, Jesus adverte seus discípulos ao dizer, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E evitem o fermento dos fariseus. Jesus conhecia o coração dos discípulos e sabia que, no fundo, eles também queriam que Jesus apresentasse um sinal aos fariseus e que acabasse logo com essa dúvida. Pedro afirma que o Cristo é o Filho do Deus vivo. Esse é o centro do capítulo e talvez o centro de todo o Evangelho de Mateus. Diante do que as pessoas pensavam a respeito dele, alguns diziam que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou um profeta. As pessoas tinham algumas ideias preconcebidas a respeito de quem Jesus era. No entanto, ele entendeu que elas não o reconheciam como o Messias, pois diante de seus feitos as multidões se maravilhavam, mas, logo em seguida, Jesus os decepcionava. Diante disso, Jesus pede que seus discípulos declarem suas próprias concepções. Por viverem próximos a Jesus, esperaremos que os discípulos tivessem uma visão diferente. Pedro o identifica com uma natureza totalmente diferente daquelas citadas pelo povo. O absoluto Filho do Deus vivo ou o próprio Deus vivo estava entre eles. Esta declaração de fé atribuída a Cristo por Pedro seria fundamental para a missão que ele confiaria ao discípulo Pedro, que somente seria uma rocha para a comunidade de Jesus, se a sua fé estivesse firme em Jesus Cristo. Diante da afirmação de Pedro, Jesus prediz sua própria morte e ressurreição. Jesus começa a preparar seus discípulos para o que estava por vir. Entretanto, Pedro tenta poupar seu mestre do sofrimento, da morte. Pedro repreende Jesus por falar de sofrimento. O mesmo Pedro que seria um instrumento nas mãos de Deus, seria um estorvo para a causa se permanecesse em suas próprias concepções distorcidas. Isto é, um alerta a cada pessoa que aceita o chamado de seguir a Cristo. Diante deste capítulo entendemos que não basta apenas confessar Jesus como o Filho do Deus vivo. É necessário seguir o caminho da cruz de Cristo. Esse é o caminho de todo aquele que almeja ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Um misto de compromisso, lealdade e sofrimento. Mas o Pai nos ajudará nesta missão. Amém.